Chegou Bealador 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 Capa de um povo que você vive de uma manhã A história de um povo que você vive ao caminho Capa de um povo que você vive de uma brasileira Corpê-se não há nada E o povo que você vive de uma fama E atividade Capa de um povo que você vive do caminho Eu te estou de baixo, mamãe Ei ... Ei ... Eu te estou de baixo Eu te estou de baixo, mamãe Ei ... Na verdade, eu te lembro Eu te vou esquecer Eu te vou esquecer Eu te vou... Amém. 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 Pene bimivo ala tomba uye, na miwale minge tijina Angake ala kamote ala kamua, paude nilifam He he, minumitu kukoloka, kukawale tiga ala ye Utaye yele jira ye, utaye toko njini yeshini kune wako Bebe riti Baby kumami mwasego yae Kikitida pedeka, kikitara nangawa kasego yae Ya wanyevila He he, na mimi mwasego yae Sumarela nangawa yae Nalaike tunitigi yae Kuhibi yele nafasego yae Ibi mungu nafafendi wawa kuhu yefie Iye, ayu inangawa yo Doni te eche wavela Nilo doni te negobelela Doni te doni wavela Mahunye doni te negobelela Khabi ne eche wae yae 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 Ne echigi sikiraniye Ika mogo yae Wale odihimtala Anila nyenye Oh 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 Maloni, lagalete, chego, ya, ya Na kera chiki, ya, ye Ie faso chiki, fatonja, mana Na kera chiki, ya, ye Ie faso chiki, fatonja, mana Ugo juru, ti chemina Ye nyogo ziraziga, chrutila, chego, ya, ya Abangina adi jamana Awolode musuma ungacha Awolode jema ungacha He wonebi mugu fo Mugu tari sumare folie Foli di imamadu na Uga foli di atamama Wandi njine mamadu ko Mamadu njine gazimu ba Ufo jego sumare Chego bi aladon He wonebi jentu amunfo Inimi nungjera alaye Odoye mamadu njare Chego kanu nungjumandu Tabudu la ijirefu Gafolide jegumma imam Nidana beika uyuwele Mi foli di nega ka ima Oga foli la se alima Dini nungjera ala ijirefu Dini nungjera ala ijirefu Oga foli la di buarema Alima mi buarema Chego sumare Dini nungjera Dini nungjera ala ijirefu Dini nungjera ala ijirefu Dini nungjera ala ijirefu